Quando você acordar, não mais serei o manhã, nunca mais serei o sol, nunca mais. Então se você chorar, não mais serei teu foco, nunca mais serei o chão pra você pisar. E se um dia você quiser, que o seu coração vier me buscar, você vai perceber, já não faz sentido, não sei mais te amar. Nunca mais, meus encantos, tudo aquilo que eu quis, todo amor que eu te dei, nunca mais. Serei engano, não vou mais insistir, se não sabe o que eu sei, nunca mais. Nunca mais, nunca mais. Se um dia você quiser, que o seu coração vier me buscar, você vai perceber, já não Não faz sentido, não sei mais te amar. Nunca mais, meus encantos, tudo aquilo que eu quis, todo amor que eu te dei, nunca mais. Serei engano, não vou mais insistir, se não sabe o que eu sei, nunca mais. Nunca mais, nunca mais. Amém.